Salve, salve rapaziada, boa pra nós, tô me iniciando pra mais um videozão Ó, nós tá de PCX hoje hein meus parceiros Hoje essa daqui vai entrar na chapa, papo reto Rapaziada, peguei a motoca da minha mãe emprestada aí, mano, só pra fazer umas correrias rapidão, mano Demorou, tô me iniciando pra mais um episódio da nossa série de TSA Vida Real Vamos de marcha, será que é por aqui que eu tenho que ir, mano? Vamos subir Vamos aí rapaziada, eu tenho que resolver uns bogus de documento, certo? Nós sacou a PCX Eu saquei logo o retrovisor, vocês sabem que nós só andamos desse jeito, só andamos nesse modelão Então vamos de marcha, certo? Rapaziada, de começo já fortalece o nosso trabalho aí se inscrevendo no canal, ativando o sininho que é muito importante Pra tá recebendo a notificação de todos os vídeos Olha, o parabau tá alto, né? Vamos dar uma baixada nesse parabau Nossa, eu vou por cima, rapaziada Vou subir aqui, ó Vou fazer logo um gato aqui Ah não, ali não vai dar, a moto é muito baixa, mano Nossa, mano Tem que subir aqui, rapaziada Família, já vou colocar essa moto na chapa, já vou colocar pra prender, certo? A gente vai andar bem hoje, hein? Vambora, rapaziada, tem umas correrias pra fazer Será que é por aqui, mano? Isso que eu tô fazendo o caminho certo É, aqui mesmo Vamos lá Então, tem uns bagulho de documento pra resolver hoje Certo Então é isso, meus parceiros Já vai fortalecendo o nosso trampo aí, beleza? Vou colocar a moto da minha mãe hoje na chapa, rapaziada Será que essa PCX aqui vai ser só vivências? Ó Ó o parabau, já vamos dar aquela Aquela destruída no parabau, né? Ó Opa, vocês já viram que a moto já deu até um pulinho, né? Já sabe que o parabau já tá indo de F Até essa moto vai entrar na chapa, rapaziada Chegou dezembro Não passa nada, meus parceiros Mas vai ter que sair zoando é tudo Vamos por aqui mesmo, né? Acho que vai dar acesso à quebrada de novo Quer ver? Ah, não Aqui tá certo Eu vim dar um pulo aqui também no... Opa, segura Ih, é quase, hein? Vou ter que dar um pulo aqui, rapaziadas Ixi, é contramão aqui, né? É, sabia Vou ter que dar um pulo aqui no... No aeroporto, mano Rapidão Só pra resolver um bagulho Vou comprar umas passagens aqui e já deixar comprado Bonitinho, né? Pra mim ter acesso ali Acho que é por aqui, né? Sem andar muito bem aqui não, rapaziada É quase nunca que eu venho aqui Acho que o estacionamento é ali embaixo, se eu não me engano Ou é aqui do lado Vou virar aqui com a vida, né? Vamos sair andando A gente não conhece o lugar A gente tem que sair andando pra conhecer É, aqui é a entrada mesmo Ah, o estacionamento aqui na minha cara, mano Rapaziada, faz um 10 aí, meus parceiros Vou resolver um bagulho aqui e já vem Vambora, meus parceiros Deu um negócio, hein? Pra ele resolver umas caminhadas Aproveitei pra comprar uma passagem ali com o meu pessoal Entendeu? Agora sim, molecote Vamos partir lá pra outra cidade, rapaziada Família, essa moto aqui vai entrar na chapa hoje E ainda hoje vou fazer um bagulho muito louco Na minha 160, na minha Start Então o videozão só vai sair mais tarde pra vocês Hoje a correreia é com ela, fi, ó Eita, segura Nossa senhora Nossa, mané Logo a VT Vambora Será que o cara tá vindo atrás? Ah, não Tá suave Toma, rapaziada Aí, depois eu compro outro parabarro pra moto da minha mãe Tá ligado? Vambora, fi PCX é vivência Ó, ia mandar um grau e ó quem tá aí de frente, ó Vou até parar no semáforo Porque a moto tá sem placa também Tá sem retrovisor pra meter o migué, né? Mas tá de frente com os caras, mano Vamos só pra meter o louco, rapaziada E é isso Então, mais tarde eu vou fazer um bagulho da hora na minha moto, hein? Na Start Já vai deixar naquele modelo Ixi, mais outra, mano Tá quebrado Ah, quebrado tá moiado Mas vai deixar a Start naquele modelão mais tarde, certo? Então, ativa o sininho Que quando sair videozão mais tarde Vocês vão ver qual que vai ser o procedimento Provavelmente já vou dar uma roletada com aquela moto E vai ser de noite Que ainda hoje tem os bagulhos pra fazer, né? Pra resolver Então é isso E aí eu tenho que correr atrás também do som da Hilux A Hilux tá lá na nossa cidade, né? Eu não trouxe pra cá ainda, não Acho que eu já vou aproveitar, rapaziada Eu tinha visto na OLX Na OLX? Não, no Face Perdão Tinha visto no Facebook, rapaziada É o mano vendendo um som completo ali Então eu já vou ali dar uma olhada, entendeu? Já vou pegar a Hilux Vou lá Já é bom, né, mano? Já tô aqui mesmo Já vamos resolver essa correria Vou falar pra vocês Essa moto aqui vai entrar na chapa Porque só tô Não vai dar um raspo ali na No estacionamento ali da faculdade Já vai mandar aos curos Só pra deixar de exemplo Aqui, rapaziada Aqui tem que ter, né, meus parceiros? Ó, pegou uma velocidade Já levantou, ó Mais força E mandou o puro, moleque Ó Nossa, segura Nossa, nem vi o final do túnel, rapaziada Quase, hein? Quase que deu ruim pros menores Já vão mandar, hein? Ó, já ficou mais ingrimir meus parceiros Ó Nossa, sei lá, louco Só quero ver como é que vai ficar a traseirinha da moto, hein? Ó Ó Ah, molecote Vambora, vambora, ó Vambora, ó É, é só vivências Ó Ó Ó, brisa, rapaziada Aí, família Vamos lá pra oficina, certo? Vamos pegar a Hilux Deixa eu ver a torre, acho que eu vou voltar por aqui mesmo Que se lasque Vamos ali na... Vamos pegar a Hilux Certo, meus parceiros? E aí, vamos levar lá na oficina Pô, na oficina não Vamos lá na casa do mano lá pra ver se o som vai servir pra nós A gente faz aquele gato na contra Vida que segue Ó, eu tô pra cá É marcha, fi, ó Ondulação já sabe, né? Olha aí o bogo Eita, nossa senhora Que bogo veio no peito e quase deu ruim Aí, família Chega de desossar a PCX da minha mãe, mano Deixa guardada agora Porque nós já fizemos muita graça com essa moto aqui Vamos lá guardar, né, meus parceiros? Rapaziada, faz um 10 aí que eu já vou sacar logo a Hilux Pra nós fazer um corre ali Vamos lá Vambora, meus parceiros Já sabe que é a Hilux, certo? E, mano, eu vou falar um negócio pra vocês Preciso lavar esse carro, mano Quando eu voltar eu vou deixar aqui nos moleques aqui Pra os caras dar uma atenção no carro Entendeu? Passar um bagulho de... É... Deixar o plástico mais vivo, tá ligado? A cor do plástico Deixar uma parada mais assim também Pra dar mais uma cara diferente pro carro, entendeu? Então vamos de marcha, meus parceiros A Hiluxinha tá na nossa Preciso colocar um som nesse carro aqui Vou mandar pra vocês na quinta-feira Cês tá ligado, né? Preciso colocar um engate nela também E aí vai ficar top, mano Já era Só fazer esse trampinho aí Vai ficar louco Então já vamos ali na casa do cara, mano Ver se o som vai dar certo Se der certo é estouro Nós já compras, só não vou poder buscar hoje Entendeu? Aí sai é de menos Só de comprar o som Nós já deixamos na bala, tá ligado? Ih, mano Os cara é louco, mano Os cara é louco, família Tem dias e dias Tem dias que eu perco a paciência E tem dia que eu perco a paciência também Aí, ó É, o pessoal não usa seta não Mas aí tá de boa, né? Tô acostumado já, rapaziada Essa correria me deixa louco Já vou sair cortando pra cá, mano Porque a parada é o seguinte, rapaziada Já saiu um pouco tarde de casa, né? Tarde não, né? Já resolvi os bugs que era pra resolver de manhãzinha Mas a hora passa muito rápido aqui, mano A hora passa muito rápido Já estamos quase na metade do dia E ainda hoje vou aprontar uma com a minha start Tá, é marcha Vamos acelerar esse carrinho aqui E nós sai cortando tudo Vocês sabem, né? Não fica mosquetando não, fi, ó Vai cortando tudo A rai luquinha passa por cima Se deixar Já estamos chegando de quebrada Ó, toma, moleque Os caras já ficam em choque, mano O tanto que eu sou xingado na rua É brincadeira, hein, rapaziada Os caras ficam bravos comigo Mas aí, o bugger já é nessa rua aqui, certo? Família, vou desenrolar Vou ver se é a casa do rapaz De onde é que é Já mandei mensagem pra ele Vou até encostar o carro Falar nisso aqui, mano Vou encostar o carro aqui de quebrada E resolver essas paradas Demorou? Já volto aí com vocês com alguma novidade Tamo junto Boa família, voltando aqui Deu negócio, hein, rapaziada Já comprei o som É... Amanhã cedinho Já tô vindo retirar E instalar o som já também Mano, estourei O cara mexe com o som E ele vende Tipo, assim, tá vendendo o som Do carro dele Que era do carro dele E aí Já vou falar pro cara instalar Entendeu, meus parceiros? Então imagina, fi A rai luquinha vai tá como? Forrada de som Papo reto Aí nós vai fazer completo, certo? Aí amanhã já vou deixar aqui Já vou deixar lá, na verdade, né, mano? Pro cara instalar o som lá pra mim Lá na casa dele mesmo E marcha Agora o que eu vou fazer, rapaziada? Vou deixar esse carro ali na oficina E vou mostrar pra vocês Como é que ficou a PCX Porque eu esqueci de mostrar, hein? Vou mostrar pra vocês Como é que ficou a PCX da minha coroa Mano, já vou ter que... Eu achava que era só o parabarro Mas não é não, mano Vou ter que comprar mais outras coisas também Vou mostrar pra vocês Como é que nós deixamos a PCX, hein? Aqui vocês sabem que o bagulho é poucas ideias Então... Mas é sem conversa Já vamos de marcha pra cá Aí, falar pra vocês que eu gostei desse carrinho, hein, mano? Se eu não fosse fazer o... 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 Soltar o kit pra vocês Acho que eu ficava com esse carro Mas negócios são negócios E aí o bagulho tem que girar Então vambora, fi Logo menos nós vai estar de nave aí também Então é isso Deixa eu já deixar o carro aqui no esqueminha, meus parceiros Já volto com vocês, hein? Vou mostrar como é que ficou a moto Vambora Aí, família, dá uma atenção Já deixei o carro aqui bonitão, ó Tudo parado Chave de cadeia Saiu o que esse carro aqui é monstrão, mano Se liga, minha família Como é que ficou a PCX? E aí, família, dá uma atenção Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.